Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio. E antes de começarmos a nossa aula, alguns recadinhos que nós temos que sempre relembrar. Primeiro, lembrem que o pessoal que está assistindo às aulas através da TV, através do aplicativo, através das aulas do YouTube, lembrem de levar as atividades de vocês para a escola. Na dúvida, entre em contato com o colégio, fale com a equipe pedagógica, com a direção da escola, que eles vão auxiliar vocês melhor. Outra coisa, lembrem que agora, para registrar a chamada, nós temos apenas um exercício. Então, entra lá no aplicativo, lá no Classroom, faça esse registro, que vocês vão ter computado a chamada. Transformem isso em um hábito. Acessem diariamente, uma vez, duas vezes por dia, e façam a chamada para que seja computado e vocês não sejam prejudicados com questão de falta. Beleza? Então, pessoal, na nossa aula, nós vamos, na aula anterior, nós falamos sobre o gênero informativo, nós falamos sobre o Vincent van Gogh, o artista, e as obras, comentamos alguma coisa sobre as obras dele. E na aula de hoje, nós vamos ampliar o nosso repertório léxico e vamos falar sobre sentimento. Um das nossas principais ideias é a questão de sentimento. Observem a pintura e me digam, pensem um pouquinho, o que vocês sentem, qual é o sentimento que vocês têm ao observar essa pintura. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Música 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 Então, pessoal, eu vou apresentar a vocês, na verdade, o nosso aluno que está conosco, o Val, nosso intérprete. Oi, Val! Então, continuando a nossa aula, observem o quadro novamente. What do you feel when you see this painting? O que vocês sentem? Qual é o sentimento que vocês têm quando vocês observam esta pintura? Nós podemos ter algumas palavras. Happiness, relaxing, calm, peaceful, felicidade, relaxamento, tranquilidade, paz. Quando nós observamos, podemos ter esses vocabulários. Claro, nós podemos ter alguns outros, mas alguns deles que nós temos aqui, só para nós darmos continuidade. And, when you see this painting, what do you feel? E o que vocês sentem quando vocês veem esta imagem? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Música 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 Então, pessoal. O que vocês sentem? Qual é a sensação, qual é o sentimento que vocês têm quando nós vemos esta imagem? Alguns possíveis vocabulários para vocês. Sadness, pain, anxiety, fear, tristeza, dor, angústia, medo. São alguns dos vocabulários que a gente pode ter observando esta imagem. Nós temos aqui, Nós temos aqui, The painting, lilies, makes me happy. I remember the art of my grandmother. Uma citação que pode ser falada é, Ah, o quadro, os lírios, de Vincent van Gogh, me deixa feliz. Eu lembro do jardim de minha avó. Nós temos também, Nós temos também, The painting, os retirantes, Make us sad and anxious, Remind us of people from dry places in Brazil. A pintura, os retirantes, de Cândido Portinari, Nos faz, nos deixa tristes e angustiados. Nos lembra as pessoas das regiões áridas do Brasil. Temos como base do nosso texto, Citações. O que são citações? Nós temos ali algumas delas, Eu vou ler para vocês, E a gente vai dar essa continuidade. Art is objectification of feeling. Herman Meville. A arte é a objetificação do sentimento. I want to touch people with art. Eu quero tocar as pessoas com a arte. Vincent van Gogh. Every portrait that is painted with feelings Is a portrait of the artist, Not of the sitter. Toda pintura que é feita com sentimento É um retrato do artista e não de quem observa. Oscar Wilde. Temos aqui três pessoas famosas que fizeram citações. What's a cult? A quote is a repeated or copied out A group of words from a text or speech Typically with indication that once Is not the original author or speaker. Ou seja, uma citação é algo, Uma cópia ou algo que se repete, Um grupo de palavras ou um conjunto de frases, Geralmente indicando que foi feito por alguém, Que foi falado por alguém. Então, quando a gente faz uma citação, A gente sempre tem que dizer De quem é tal citação. Who said this? Art is the objectification of feeling. I want to touch people with art. Every portrait that is painted with feelings Is a portrait of the artist, Not of the sitter. Vou dar um tempinho para vocês E a gente já retorna. Eu vou deixar right turnway para a citação. Oh poe A gente seabая, A gente se sabe e para a citação. Às vezes aDrive Nem Que você é feito Uma Ou A raz Ou 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 O Earth Ou 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Lembrando que nós já falamos de Vincent Van Gogh na nossa aula anterior E Oscar Wilde, escritor britânico, que disse Cada retrato que é pintado com sentimento é o retrato do artista e não de quem observa E você? Você tem alguma dificuldade em falar e expressar os seus sentimentos? Você usa algum tipo, alguma forma de arte para expressar os seus sentimentos? Se sim, qual ou quais? E, do you think your school could promote a student's artwork exhibition? Você acha que a sua escola poderia expor, fazer uma mostra de arte dos alunos da escola? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente retorna. Legenda Adriana Zanotto 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 talk about feelings, você tem alguma dificuldade quando você fala sobre os seus sentimentos? Aqui nós podemos ter duas possíveis respostas. Yes, I do. Sim, eu tenho. No, I don't. Não, eu não tenho. E com relação ao uso da arte para expressar suas emoções, nós temos várias possibilidades. Nós temos a pintura, nós temos o desenho, nós temos a música, nós temos o uso de instrumentos, nós temos a parte de expressão corporal, teatro, enfim. Dessa forma, você pode usar N possibilidades para poder demonstrar, para poder expressar os seus sentimentos com a arte. E se a sua escola poderia promover uma mostra de arte, acredito que muitas delas sim. Se não, é uma ideia que vocês podem levar para a equipe pedagógica da sua escola, que vocês podem levar para a direção da sua escola e quando retornarmos, espero eu que muito em breve, vocês possam pôr em prática a utilização da mostra de arte, não só de pintura, mas como eu disse para vocês, uma N gama que vocês têm de possibilidades para que possam expressar os seus sentimentos e através deles demonstrar a arte que vocês têm dentro da escola. Beleza? Então aqui nós vamos ter um exercício que diz assim, fill the blanks with the correct adjective, preenche os espaços em branco com o adjetivo correto. Lembrando que todos os adjetivos que nós temos ali representam os sentimentos. happy, sad, anxiety, fear, peaceful, feliz, triste, ansioso, com medo, em paz, tranquilo. Para cada uma das frases, para cada uma das citações que estão presentes, vocês vão colocar um dos adjetivos. Eu vou dar um tempinho para vocês, para vocês colocarem esses adjetivos em ordem e a gente já conversa. E aí Se inscreva no canal. 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 Então, na primeira frase, nós temos All Day. Edwin Hawking Singers é um grupo de cantores que tem a expressão All Day. Oh, Happy Day. Uma música muito famosa. Uma música muito conhecida. que relembra o filme, por exemplo, que relembra, que relembra o filme, por exemplo, até a mudança de hábito. Um filme da década do filme. Van Gogh, Van Gogh. E a última coisa. Dois e vacásticos são tratado... psicólogos aqui temos mais um exercício match de columns então nós temos cinco frases cinco ideias que vocês terão correlacionar com quem está falando cada uma cada citação que relembra uma pessoa vou dar um tempo pra vocês responderem a gente já retorna o o o o o o o o Se inscreva no canal. 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 E aí Então, pessoal, retornando ao nosso exercício, nós vamos relacionar as colunas. Então, a primeira delas, a expressão diz A segunda frase, The winter is coming. O inverno está chegando. A terceira citação, nós temos, It's look like, but in Brazil, I knew the modern art. Parece mentira, mas no Brasil, the show must go on. O show deve continuar. E, por fim, but in the air. E, por fim, mas não menos importante, Luke, I'm your father. Luke, I'm your father. Luke, I'm your father. Temos Tars Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral Tarsila do Amaral. Yeah, it's the number of people. And there's so much of people a gente sempre tem que, primeiro de tudo, ter em mente que é uma coisa muito relativa. O sentimento, a gente expressa ele de N situações. Nós temos que sempre utilizar os nossos sentimentos, os nossos feelings, para expressar de forma positiva, mostrar para as pessoas que estamos bem, que não estamos bem, que nós precisamos sempre trazer esses sentimentos e, ao invés de suprimi-los, como às vezes a gente sempre pensa, a gente fazia diferente. Nas nossas últimas aulas, a gente falou muito em arte. Então, assim, a possibilidade que vocês têm de pôr todos os sentimentos de vocês, expressar de todas as formas de arte para que as pessoas visualizem. Se vocês lembrarem, a primeira obra que nós tivemos lá de Cândido Portinari, os retirantes, ele expressava o sentimento dele. E, realmente, as obras de Portinari sempre trouxeram uma pegada, sempre levaram uma vibe de tristeza, de angústia. Será que essa pessoa era uma pessoa tranquila, era uma pessoa alegre? Diferente das obras de Vincent van Gogh, que já trazem mais cores, que já trazem mais alegria. Será que, realmente, o Vincent van Gogh era uma pessoa alegre? Está aí uma ideia, vocês darem uma pesquisada sobre esses pintores. Para quê? Para que, a partir daí, vocês possam entender um pouco mais o sentimento deles quando eles expressaram, quando eles colocaram isso dentro do trabalho deles. Beleza? Vamos para o nosso quiz? Então, nós temos aqui duas perguntas. True or false? Verdadeiro ou falso? Happy? Calm? Peaceful? Are feelings in good way? True or false? Verdadeiro ou falso? E a segunda? Quotes or citações são? Frases ou sentenças com indicação de quem disse? Ou pedaços de frases sem nexo? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna. Tchau. 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 Então galera, vamos retomar o nosso quiz. Duas perguntas bem simples para marcar verdadeiro ou falso. A primeira é verdadeiro ou falso e a segunda para vocês indicarem qual é o significado da palavra quotes ou citação. Então vamos lá. Happy, calm, peaceful are feelings in good way. Feliz, calmo, em paz são sentimentos que expressam positividade, num bom sentido. Verdadeiro. Por quê? Porque se nós vamos expressar num sentido negativo, nós temos sad, que é triste, nós temos anxiety, que é angustiado, nós temos pain, que remete a dor. Então sempre as palavras que estão ali, happy, calm, peaceful. Nós colocamos relaxing na outra, lá no nosso slide anterior, que fala que é relaxante, é tranquilo. Sempre na positividade. Quotes ou citações são frases ou sentenças que indicam quem disse. Então a ideia, quando nós formos fazer uma citação, isso é uma dica para vocês também colocarem nos trabalhos de vocês. Quando vocês forem colocar um quote ou colocar uma citação, sempre lembrem de colocá-la entre aspas e copiar exatamente ou escrever exatamente aquilo que foi dito, com todas as vírgulas, com todos os pontos e entre parênteses e colocar quem disse tal ação. Porque a partir daí, você está dizendo que aquela pessoa disse tal coisa. Como eu coloquei lá no slide anterior, a gente falando do George Martin, o inverno está chegando, que é uma fala célebre do livro, o Luke, I'm your father, Luke, eu sou seu pai, que também é uma frase de impacto. E vejam que todas as quotes que eu coloquei ali, sempre entre parênteses e com a pessoa junto. Então dessa forma, nós sempre temos que lembrar que citações, a gente está falando do que alguém falou. Beleza? Ao final da aula, o que nós podemos fazer ao final dessa nossa aula? Nós podemos interpretar as citações, que são várias, que dentro de cada livro, livro, internet, sempre que você ler algo que é de alguém, sempre é uma citação, sempre tem que aparecer dentro das aspas, das quotation marks, e usamos o vocabulário sobre sentimento, feelings, através das artes. O que que, pessoal, nós temos que sempre lembrar? Primeiro, nós temos que, quando falamos de sentimento, é uma coisa muito pessoal, às vezes as pessoas conseguem expressar, às vezes não. as pessoas, às vezes expressam da forma positiva, às vezes expressam da forma não tão positiva, e nós que recebemos essa informação, nós temos que ver, nós temos que pensar a respeito do que. Se são sentimentos não tão positivos, como nós podemos ajudar essa pessoa? Se são sentimentos positivos, de que forma nós podemos passar adiante? Continuando na nossa próxima aula, vejo vocês muito em breve. See you. Tchau, tchau.